Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje fizemos uma pequena avaliação dos canos e das válvulas, ok? Pessoal, fiz esse vídeo patrocinado pelos chumbos Estrela de Prata, 635 de 33.7g, que é a média dos chumbos que tem, tá? Qual arma escolher é difícil, é difícil, se eu falar para vocês não é fácil, mas eu vou tentar resumir. Se você quer uma arma para abates de animal de pelo acima de 20kg, você tem que usar a válvula de alto fluxo, não tem jeito, tá? É o que te vai entregar mais força em qualquer dos canos, tanto cano de 24, de 18 e de 12, vai te entregar muita força. O inconveniente da válvula de alto fluxo, ela só dá tiro pancadão, mesmo você fazendo os ajustes todos, ele só dá tiro pancadão mesmo. Tem que usar o segundo estágio da arma, né? Não tem como você usar o primeiro estágio, cai muita velocidade no primeiro estágio. Usar de média potência aqui na mola para a máxima, tá? Para você ter força mesmo, chega até 113 joules com 200 bar, tá bom? Com 200 bar chega até 113 joules com chumbos de 33 grains. Qual eu ficaria? Veja, eu gosto de arma de transporte, eu ficaria com certeza com cano de 12 polegadas. Não tenha dúvida disso, porque é uma arma fácil de transportar com cano de 12 polegadas, é um cano bem compacto. É o que eu ficaria mesmo, porque eu gosto de arma curta, tá? E ela entrega energia suficiente para fazer um abate de animal de pelo em espera de 10, 25 metros aí, com certeza vai abater animal aí sossegado. Se eu fosse passar em ar, né? Vou abater pomba, galinha, a distância maior eu ficaria com cano de 18 polegadas, porque tem mais precisão a longa distância. Se eu fosse fazer um abate de longa distância, de longa distância, ficaria com cano de 24 polegadas, porque não tem como concorrer com cano de 24 polegadas em longa distância. Mas, a dúvida é o princípio é o seguinte, se eu quero uma arma com mais versatilidade, com mais recursos, eu ficaria com a válvula reguladora, porque a válvula reguladora modificada, vou ser bem claro aqui, a válvula reguladora modificada, ela te dá também muita energia, muita energia mesmo, e ela estabiliza os tiros. Você perde um pouquinho, mas é muito pouca coisa, vai cair aí de 113 para 90 joules, vamos dizer, né? Dá um pouquinho mais, nós vamos colocar 90 joules, você vai perder aí 25 joules, mas esses 25 joules não dá tanta diferença assim num abate, tá? Não dá não. Então, eu se eu quisesse uma arma com mais recurso, eu ficaria com a válvula reguladora. Como eu tenho a oportunidade de ter todos os canos, todas as válvulas e tudo, eu mantenho os dois, sou feliz com os dois, tanto a válvula de regulada quanto a válvula de alto fluxo, sou muito feliz, porque eu tenho todos esses recursos, né? Posso fazer o que eu quiser. Mas se você vai ter apenas uma arma, um cano, não quero só uma arma, quero só um cano, ficaria com a válvula reguladora e com um cano de 18 polegadas. E eu vou explicar o porquê. Porque eu tenho força, tenho estabilidade nos tiros, né? Tenho recurso de atirar, fazer tiros bem fracos, tiros muito fortes e até 95 joules e com um chumbo de 33 grains, tá? Preste bem atenção, estou falando de chumbo de 33 grains. É claro que se eu colocar chumbo mais pesados, eu vou ter mais força. Se eu colocar chumbo mais leves, eu vou ter menos força. Mas de um modo geral, eu ficaria com essa configuração se eu fosse ter apenas uma arma. Cano de 18 e válvula reguladora retrabalhada, tá? Então, espero que tenha ajudado esses vídeos aí com vocês. E é isso, não tem muito o que falar. Porque quanto mais informação a gente tem, mais dúvidas a gente tem. Essa é a realidade. Porque a arma te permite tanto recurso que você fica indeciso em qual realmente você vai ficar, né? Você fica indeciso mesmo. Como eu tenho oportunidade, eu tenho todos. Eu tenho válvula de alto fluxo, eu tenho válvula reguladora, eu tenho cano de 12, tenho cano de 18, tenho cano de 24. E também tem nos calibre 5.5, que a gente também vai fazer um vídeo pra vocês, se vocês gostaram desse vídeo. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho